Um time encaixado, que o torcedor já conhece. Assim o Grêmio chega para a Libertadores. Faltam sete dias para o time de Renato Portaluppi começar sua décima nona participação no torneio continental. E o técnico tenta fazer mistério para o jogo contra o Rosário Central na semana que vem. Bom, se essa é a equipe que vai começar o jogo da Libertadores contra o Rosário na Argentina, é outro discurso. Mas o importante é a gente deixar o máximo de tempo essa equipe jogar, porque essa equipe vem jogando, vem descansando, vem jogando, vem descansando. O nosso próximo jogo é só quarta-feira que vem. Então vai ter tempo para eles descansarem, vai ter tempo para a gente treinar. E era importante o ritmo do jogo. Dúvidas mesmo são poucas. No gol, mesmo que no começo do ano houvesse a interrogação, Paulo Vitor é o titular. Na lateral direita, Léo Moura ainda sente dores musculares, mas caso se recupere, vai para o jogo. Jeromel, Kahneman e Cortes fecham a linha defensiva. No meio, Michel e Maicon. Mais à frente, Marinho parece ter ganhado de vez a condição de titular. O meio atacante é o goleador do Galchão, com quatro gols, ao lado de outros dois jogadores. E eu perguntei o que realmente ele esperava do Grêmio, o que ele queria do Grêmio. Então ele queria buscar o espaço dele. Bom, então, eu conversei várias vezes com o presidente, conversei várias vezes com a diretoria do Grêmio, e insisti muito em te trazer para o Grêmio. Então você precisa dessa resposta. Não é só para o Renato, tem que dar uma resposta para o clube, para a nossa torcida, foi um grande vencimento. Mas voltemos ao nosso campinho. Luan e Everton são indiscutíveis. Na frente, Felipe Viseu joga. Mas e quando Diego Tardelli estiver disponível? Fica a dúvida. Certo mesmo é que o tricolor vem forte para sua quarta participação seguida na Libertadores, mas com pés no chão. Libertadores é outra história. Eu não coloco o Grêmio em primeiro lugar, também não coloco o Grêmio no meio nem em último lugar. São grandes clubes do futebol brasileiro. Não é por nada que todos esses grandes clubes estão na Libertadores. Os olhos estão voltados para a América, para repetir 2017 e buscar o Tetra.